Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje estamos com uma aula fantástica, uma aula completa de corte barba. Então você que já me segue, já dá um like e vamos para essa aula. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal e olha só o que vamos aprender hoje. Eu vou fazer um cabelo simples para muitos, mas para quem é iniciante é um grande desafio, que é como navalhar esse cabelo, como passar a navalha da maneira certa, evitando o corte. Então você vai aprender isso hoje nessa aula e também sobre a barba. Desde a estilização e do cuidado com a pele. Essa barba é uma barba que normalmente dá uma inflamação aqui no folículo, tem folículo líquido, dá uma inflamação aqui nessa parte aqui do pescoço. E é onde eu vou estar passando a técnica para você de movimento certo com o navalhete, de como trabalhar na pele, para a pele ficar bem calma, para você poder passar a navalha e não irritá-lo pós-trabalho. Isso você vai aprender nessa aula fantástica. Então vem comigo e vamos para essa aula. Vamos lá então iniciar essa aula. Estou aqui com a minha sênior, máquina desejada por muitos. Tive o privilégio de ganhar essa máquina da minha esposa aí no dia dos namorados. E vamos lá. Se você quiser um vídeo falando sobre essa máquina, todos os pontos que eu achei dela, comenta aí nos comentários aí do vídeo e aí a gente faz. Primeira coisa aqui, antes de navalhar, vamos passar a zero no cabelo, que vai facilitar para preparar, para passar o produto e vir com o navalhete. Então, vem com a zero normal. É legal trabalhar com a máquina mais potente nessa hora, que aí você ganha tempo. A sênior ajuda muito nesse momento. Aqui a barba vai ser trabalhada, então eu não vou passar na barba, só no cabelo mesmo. Então, sempre quando for vir navalhar, é muito importante você reduzir esse volume do cabelo, passando a zero baixa mesmo. Tá bom? Passa legal. E capricha, vai atender um cliente assim, capricha para que ele realmente veja o diferencial. Que às vezes o cliente passa só a zero na cabeça toda. Às vezes o cliente acha que em casa dá para ele fazer isso. Mas se você mostrar que dá para você trazer um diferencial nesse atendimento, mesmo que pareça ser um atendimento simples, que contigo é diferente do que fazer em casa, você pode fidelizar esse cliente a cortar o cabelo com você. E hoje eu vou passar essas técnicas. Técnicas para você poder fidelizar esse tipo de cliente. Como fazer uma boa preparação, como navalhar sem irritar a pele do cliente, o couro cabeludo, né? E fez um lado, faz o outro a mesma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí Excelente Antes de vir avaliar nós vamos passar o cheiro Você pode passar o cheiro aqui em cima ou na mão Ou num pincel ali de barbear Mas é sempre bom fazer um movimento circular Com a mão é bom que você já vai massageando ali o couro cabeludo Pra poder trazer um alívio a mais no couro cabeludo E a facilidade na hora de vir com o navalhago Então até se você trabalhar com pincel de barbear Faz dessa forma, tá bom? Trabalha sempre nesse movimento circular Quando chega na mão e aí você vai trabalhando nesse movimento circular Sobre toda a região onde vai ser passado o navalhago Isso é bacana que até o cheiro do cheiro o cliente já sente o diferencial Sente não o cheiro do mental? É bacana, já começa a diferenciar aqui já A diferença de ele fazer em casa e aqui Evita, né? Vai navalhar, navalhar, borrifar no água e tal O legal é você ter um produto diferenciado Até se você não tiver ali o cheiro Até uma espuma de barbear também Né? A espuma de barbear também resolve Vou passar um pouquinho aqui de espuma pra você ver A pouca coisa Até uma espuma de barbear também dá pra fazer Max, trabalha aí o conchego com a espuma de barbear Mas com algo diferenciado Pra diferenciar o seu atendimento Pra você que não tem o micro-ondas pra esquentar a toalha Eu sempre gosto de passar uma toalha quente aqui também Que dá aquele relaxar mais no couro cabeludo ali Até os fios ficarem mais sólidos de sair Então pra você que não tem o micro-ondas Uma panela de arroz, né? Essa daqui é estilizada Você também consegue fazer um trabalho diferenciado Colocando a toalha aqui pra aquecer aqui também E se você quer um vídeo pra eu falar só sobre essa panela Explicando É só você comentar aí embaixo Essa sugestão Que nós vamos estar fazendo nesse vídeo Essa panela eu comprei Uma panela de arroz E esse design aqui foi eu que fiz Comprei papel contact Azul, vermelho e branco E ali a gente decorou e fez dessa forma, tá bom? Pra poder ficar diferenciado Pra gente não olhar e falar Pô, vai fazer arroz aqui na barbearia? Então pra quem não pense isso Você já dá essa estilizada Não, ali é uma panela pra poder aquecer a toalha E aí você tem já um diferencial Pra quem não quer comprar ali um micro-ondas Não tem um micro-ondas na barbearia Pode esquentar também na panela de arroz Que é um custo-benefício legal Que é em média 50, 100 reais Uma panela dessa Beleza? Então, tá esquentando a toalha Já já vamos colocar aqui a toalha quente Aqui onde nós já passamos o produto Pra poder trazer um relaxar melhor E navarar esse cabelo Com a toalha dobrada ao meio Você vai colocar sempre com as pontas dela pra frente Colocar ela sobre a cabeça Aí uma ponta você vai jogar pra trás A outra fica no lateral E a outra ponta A mesma coisa praticamente ali Do formato como fazer com a barba E aqui a toalha quente Já vai relaxando aqui mais Coro cabeludo Dando uma maciez mais ali Na hora de tirar os fios Isso aí pessoal Logo após De um a dois minutos ali Você pode sentir a temperatura da toalha Encostar sem apertar Encostar aqui Pode até perguntar pro cliente Tá legal? Tá morno? E tal E depois de um tempo legal De um a dois minutos Você pode estar tirando a toalha Tá bom? Se quiser tirar um lado primeiro Pro vento frio não bater do outro lado Enquanto ela ainda tá morna E aí é sempre esticando bem com o polegar E passar o navalhete bem suave Evita passar o navalhete De uma forma tão brusca agora Porque o que pode acontecer? Como os poros estão bem abertos O couro cabeludo tá bem sensível Porque teve essa siêxtase Que trouxe esse relaxar Com o produto Com a toalha quente Com o vapor da toalha quente Então se você for muito bruto ali na hora Com o navalhete Pode cortar o cliente Agora é hora de vir com o navalhete bem suave Bem inclinado aqui Rente o couro cabeludo Tá bom? Bem de boa Sem forçar tanto Por ter passado a zero antes Ficou ainda mais fácil de navalhar E com todo o produto Com toda a preparação Facilita demais Então às vezes o cliente faz em casa Não é a mesma coisa Por conta desses diferenciais E isso fideliza Algo simples É bacana Quando eu faço isso na barbearia Até o cara que Que faz um corte O cara que tem aquele cabelão e tal E tá fazendo aquele degradê Às vezes vê esse cliente sentando na cadeira E fala O cara é careca Tá sentando na cadeira Só que quando a gente começa a fazer esse trabalho O cara fica até impressionado Então Isso é um É um diferencial Até pra quem está te assistindo Porque você acha que não Você pode até pensar que não Mas constantemente Você tá sendo analisado Pelo seu cliente Por alguém que passa na rua Por alguém que vê o seu Instagram O seu Facebook As suas postagens O seu WhatsApp Então já que nós estamos sendo vistos Então vamos ser vistos De uma maneira boa Como um profissional Diferenciado Então por isso que aqui A gente traz esse conteúdo aqui Diferenciado Pra enriquecer o seu atendimento Seu trabalho E não pense que isso é besteira Isso é bobeira A toalha é bobeira Não precisa disso Isso é um diferencial Que pode te diferenciar No seu dia a dia E te destacar Na sua região E é importante Eu faço um lado Eu faço um lado até o meu Eu costumo trocar Às vezes a lâmina Dependendo de como que tá a lâmina Aqui como nós estamos Tendo um tempo a mais Eu troquei a lâmina E aí eu faço o outro lado Que aí fica os dois lados ali Com a lâmina bem precisa Como eu tirei a toalha agora Eu até sinto Morno aqui O couro cabeludo Isso é legal Porque tá bem relaxado E é importante Você sempre comunicar com o cliente O que ele vai fazer na barba Pra você não vir com a navalha E já vir tirando a costeleta Vim tirando Às vezes o cara quer desenhar barba Ou ele quer deixar crescer E você não conversou Então é importante Ter esse feedback Com o cliente Conversar bem Pra poder se entender aí E você fazer um trabalho Que ele venha Estar satisfeito Beleza pessoal Aqui ó É no ângulo rente Em 35 graus também É um ângulo que corta bem É um ângulo com o navalhete Que te dá uma precisão Pra você que é iniciante Tem receio de fazer Esse tipo de corte Você pode estar treinando Na bexiga Enche uma bexiga Cola na cadeira Passa a espuma de barbear E vai passando na valhete Se estourar a bexiga É porque você cortou o cliente O segredo aqui É você fazer Num movimento só Tá bom De cima pra baixo Nunca fazer Na horizontal É sempre De cima pra baixo Porque se eu fazer assim Aí vai cortar o cliente Então você pode estar treinando Na bexiga Sempre nesse movimento correto Se tiver alguém na família Que faça isso Já vai treinando Pega essa aula Põe em prática Não tem segredo Bom Só navalhar a cabeça toda Ajuda bastante Os produtos Toda essa preparação Como eu já falei Então você que não É acostumado A trabalhar Eu te desafio A você se diferenciar Começar a usar uns produtos Diferenciados E você vê que todos os meus vídeos Eu estou de luva Não é porque eu estou filmando No YouTube Que eu uso luva Tá bom pessoal Ah vou filmar Vou filmar bonitinho Na minha YouTube Eu uso luva Desde quando eu iniciei Desde o meu início Isso eu acho muito importante Quesito de biossegurança Então se você está iniciando Começa certo já Sei que tem alguns barbeiros Que trabalham sem luva Mas se você Vem a se espelhar Na técnica boa Que ele faz Em algo de melhor Não em ele não usar luva Que é importante Nós usarmos luva Eu entendo Tem alguns barbeiros Que não é acostumado Mas para quem está iniciando Não tem desculpa Já começa do jeito certo Para você não ter dificuldade Amanhã Tá bom Fiz primeiras laterais Eu deixo sempre Por última parte do topo Porque Normalmente O cliente que não tem Tanto cabelo aqui em cima Aqui é a parte mais fina Então é mais fácil de tirar Aqui dá até para passar contra Se quiser Porque eu já passei a zero Eu posso até passar O navalete contra Mas bem suave Que não vai irritar Se você perceber Aqui na parte do topo Tá numa espessura Já de pele Não tá tão Grossa Assim como o couro cabeludo Os fios já são bem fininhos A pele é bem fininha Aqui em cima Então tem que Ter um deslize Bem suave ali Com o navalete Preferência bem rente Eu vou até virar aqui Para vocês pegarem Um ângulo melhor Então Um ângulo melhor Aqui para você Dessa forma Aqui no ângulo melhor Para você visualizar Olha só Evita ficar No mesmo lugar Ali Insistindo com o navalete Tá Tenta ter um movimento Mais contínuo Eu venho Eu volto pouca coisa Eu vou introduzindo Eu só volto Se ficou algum fio para trás Agora você já passeia Eu não fico passando Muitas vezes no mesmo lugar Porque isso vai desgastando Ali Na camada do couro cabeludo Na própria pele Isso pode ter Pode cortar o cliente Então estou aqui Até no trabalho simples Dá para diferenciar Eu gosto de fazer Esse trabalho Dessa forma Que dá aquela diferenciada Fechou? Fez isso? Agora nós vamos passar Para o próximo passo Para finalizar Esse atendimento Sempre dá uma correção Olha bem Lembra quando o cara Faz em casa Deixa lisinho Depois se você passou a favor Se você quiser passar contra Você pode estar passando contra Também nas laterais Mas sempre primeiro a favor Eu passei contra em cima Porque o fio já era mais fino Não é o fio tão grosso ali Como nas laterais Mas na lateral Depois dá para passar contra De boa Que não vai irritar Que a pele está bem preparada Tá bom? Depois que você fez Fazer esse trabalho Para finalizar Esse atendimento Nós vamos utilizar Um pós-navalha Para poder agora Refrescar ali Esse couro cabeludo Essa parte da pele Trazer um refrescar Melhor Para esse atendimento E aí é a hora De finalizar Você abriu os polos Com a toalha quente Tudo que abre Tem que fechar Tem que ter sempre Essa regrinha aí Se eu abrir Um exemplo No cabelo Se eu abrir a cutícula Eu tenho que fechar Se eu abrir os polos aqui Eu tenho que fechar também Para fechar É simples Tá? Pós Um pouquinho de pós Pós-navalha Para passar na mão Mistura nas duas mãos E aí você pode fazer Aplicar dessa forma Com as duas mãos Que aí você consegue Introduzir bem Eu gosto de trabalhar bem com a mão Que além de ter esse contato Você consegue introduzir bem Sobre os polos Tá? Essa é a importância da luva A luva já traz essa higiene Esse diferencial Fez isso Lembra da toalha? A toalha agora já está fria Porque a toalha ficou aqui na bancada A toalha já está fria Para me deixar um pouco mais fria ainda Eu posso vir borrifando água Tá bom? Está fria a toalha? Você vem Você finaliza Do mesmo jeito com a toalha Só que agora O que nós vamos fazer? Lembra que com a toalha quente Nós não apertamos Mas agora com a toalha já fria Você vai fazer isso aqui Esse contato Para poder fechar os poros E relaxar E também limpar aqui Essa região Da cabeça aqui Você finaliza com a toalha Limpa Remove todo o produto Removeu todo o produto O cliente está novo de novo Brilhando E aí é só partir para a barba agora Deixando aquele atendimento Sensacional Primeira coisa que vamos fazer aqui É o degradê E é muito importante Você trabalhar nesse momento de degradê Com o cliente sentado mesmo Não precisa deitar Por que não Barbosa? Porque no dia a dia Nós já trabalhamos O degradê no cabelo Nesse movimento Então se você deitar o cliente Trabalhar num movimento Mais inclinado Você pode encontrar dificuldade Para que você não encontre Essa dificuldade Esse é o momento certo Esse é o ângulo certo Para você poder estar fazendo Esse degradê Tá bom? Então você vai vir aqui agora Cliente sentado Vai vir na zero E aí é muito importante também Perguntar para o cliente Se ele quer um degradê Mais simples aqui Só conectando Um pouco mais baixo Ou lá embaixo mesmo Para realçar o queixo É conversar Ver a ideia da barba A ideia da barba aqui É deixar ela mais cheia Mais desenhada E preservar mais Já que nós passamos A navalha aqui no cabelo Então o legal é preservar Essa barba E deixar ela mais cheia Então vai ser um degradê Mediana aqui Só nessa região da orelha aqui Tá bom? Para preservar Esse desenho da barba Não deixar ela mais cheia Então eu vou vir primeiro Com a zero baixa Dá para seguir A mesma sequência Que nós já fazemos no cabelo A una baixa Eu vou trabalhar Na ponta aqui Dessa orelha Nesse ângulo Meio que em diagonal aqui Vou subir com a una baixa Sempre com a escovinha esticando E aí eu coloco na alta Já vou conectando aqui No final da orelha Eu vou conectando Como é uma bala mais curta Só a uma já vai resolver Eu passo a uma ao contrário também E aí já resolve E nessa conexão Acho que não vai nem precisar Do pente meio Com a zero na alta Já dá para fazer esse trabalho Então zero baixa Zero meia Zero alta E a própria 1 Já deu para fazer Esse degradê mais simples Só um degradê de conexão Fez isso Com a máquina de acabamento Agora Já vem fazendo O design da barba Como vai ser desenhada ela Então vamos lá Primeira coisa Eu vou conversar com o cliente Ver qual o desenho que ele quer Se ele vai deixar eu usar Eu analiso Faço todo o visagismo Vejo o que é melhor Segundo passo Eu começo a estilização Que vai desde o degradê Ao desenho Que é o que eu estou fazendo agora Tá bom? Então esse é o nosso segundo passo Estilizar a barba Dar estilo E aí é muito importante Você entender Sobre formato de rosto Sobre formato de barba Sobre os ângulos certos Olha só E é sempre bom Definir primeiro Essa linha Aqui Superior Linha de cima Para depois você Alinhar A linha de baixo Por que Barbosa? Fazer isso Eu gosto do porquê Meus alunos que Às vezes estão comigo Na aula do curso iniciante Ou nos aperfeiçoamentos Eu questiono muito Para que eles venham Falar o porquê das coisas Porque tem que ter um porquê Tem que ter um porquê De agradecer Tem que ter um porquê De fazer ali em cima E qual é o porquê De começar com a linha em cima? É para que eu tenha Essa linha como base Porque a minha linha de baixo Tem que ser Igual Semelhante A linha de cima Eu não posso fazer A linha de cima Ela puxando assim Para o queixo E a de baixo Fazendo uma linha reta Na horizontal Porque se eu fizer isso O que vai acontecer É de ter uma barba Com desenho disproporcional Entendeu? Não vai estar proporcional Vai estar fora do desenho Então eu vou acompanhando Essa mesma linha Que eu fiz aqui Eu vou fazer aqui embaixo A única diferença É que vai ter uma ponta aqui Mas vai ser Essa mesma simetria Tá bom? Esse é o porquê Então é importante Entender esse porquê Para fazer aqui Para fazer a linha de baixo Eu gosto de fazer primeiro As duas linhas de cima Tá? Faço tanto aqui no queixo Já Dou uma limpadinha Sem que limpar Então eu gosto de preparar Toda a parte de cima Para quando eu vir embaixo Já fazer dos dois lados Que aí em cima Já está bem alinhada E aí embaixo Eu consigo fazer dos dois lados Corretamente Então foca nisso Faz primeiro em cima Faz aqui na lateral Aqui Define bem aqui em cima Com o cliente sentado É legal que você está olhando No espelho Tá? É chato Você deita o cliente Fica toda hora Falando para o cliente Levanta um pouquinho Deixa eu ver Não pô Faz um cliente sentado assim É melhor Depois que você sensibilizar tudo Aí você deita o cliente E não vai levantar mais ele Só quando finalizar Tá bom? Isso dá um diferencial Então fez um lado Faz o outro Para depois Vim aqui na parte de baixo Vamos fazer o outro lado agora Deixa eu virar a cadeira Mesma sequência ali do outro lado Você vai vir primeiro Com a zero baixa Um beijinho só com a zero baixa Pouca coisa com a zero baixa Depois Você põe o pentinho Na regulagem baixa Vai até a ponta da orelha Não tem segredo Esse degradê Depois a um na alta Você vai trabalhar Nessa linha de baixo E aí com a máquina ao contrário Trabalha até com a outra mão aqui Para ficar mais fácil Para você ver Você gera essa conexão Fez isso Com a ponta da máquina também Gera uma conexão boa Fez isso Nessa linha aqui Que nós trabalhamos Com a zero baixa Nós vamos conectar Com a zero meia E com a zero alta Só para gerar uma conexão Se você perceber Na barba é um pouco mais simples Apenas com dois Com um bent só E com a própria zero Eu já consegui fazer O degradê dela Tá bom? Do outro lado Você viu que eu fiz Com a máquina de acabamento Esse lado Se você não tem máquina de acabamento Você pode estar fazendo Com a máquina de corte É um pouco mais difícil Porque A lâmina é maior Mas dá para fazer Tá bom? Tanto com a de corte Como de acabamento Então pegando aqui De acabamento Então se você tem De acabamento É legal Já vir com a de acabamento Se você não tem foco Em comprar uma máquina De acabamento boa Que vai te ajudar A adiantar o seu trabalho No dia a dia Beleza? Mesma coisa aqui Desse lado Vamos respeitar Vou fazer essa barba Vou fazer essa barba Mais cheia Então nós vamos respeitar O máximo Esse desenho Vai ser uma barba Mais quadrada Eu vou fazer essa pontinha Para ficar mais fácil Na hora de pegar Olha que legal Então Estica um pouquinho É muito importante Nessa parte De estilizar a barba Dar esse estilo Você já caprichar bem Com a máquina de acabamento Antes de vir com a navalha E quando você consegue Já fazer Todo esse desenho Esse estilo da barba Antes da navalha Quando você vir com a navalha Você só vai vir Limpando aqui Aquilo que você já fez Você não vai vir desenhando Então a sua chance De acertar É maior Tá bom? Então isso é importante A parte do bigode Também é muito legal Você fazer Com o cliente sentado Porque às vezes Você faz um cliente deitado E os pelos Entra tudo na boca Então quando você faz Com o cliente sentado Ou até inclinado Um pouquinho assim Para frente Aí os pelos Eles não vão Introduzir ali Para a boca Irritando aí o cliente Tá bom? Então você pode Estar utilizando Tanto uma escova Vou pegar até um pente aqui Como O próprio pente Acho que o pente É até melhor Do que a escova Para você desembarassar Essa parte do bigode Desembarassar Essa parte do bigode Para poder Estar limpando Tá vendo Essa parte mais clara Aqui Essa linha mais clara Em cima dos lábios Essa é a nossa base Do desenho Tá bom? Muitos têm dúvidas A respeito disso Então a nossa base No bigode É essa linha Em ênfase Que tem Tá? Estou falando Em um linguajar Mais popular Para você entender Essa linha aqui Estar dos lábios Fica mais fácil O entendimento Você tá falando Aqui tão Tecnicamente Não é Tal região do lado A mesma coisa Do outro lado Beleza? Eu gosto muito Vou até vir aqui Para você poder Enxergar melhor Eu gosto muito Dessa ponta Aqui dos lábios De poder limpar Bem aqui Com a ponta Da máquina E depois com o navalete Também Eu tenho barba Então eu sei A dificuldade Que é A barba Para você poder Comer Às vezes Essa parte aqui Entra pela boca Então Para que aqui Não entre na boca É legal você Fazer uma limpeza Aqui em volta Aqui dos lábios Bem aqui Tá? Bem aqui em volta Que aí já é um diferencial Fez isso Tá quase Com a nossa barba Percebe que nem Caiu pelo aqui Sobre a boca Os boquinhos caíam Você pode limpar aqui E agora é só fazer O desenho embaixo O polimento E partir aí Para a parte da navalha Vamos deitar agora O cliente Depois de você estilizar A lateral As duas laterais Na parte Na linha superior O bigode Agora nós vamos vir Na parte de baixo É importante Ter feito aqui Porque como eu falei Anteriormente Vai ser a nossa linha base Tá bom? Então para começar Vamos fazer uma base central Aqui no meio Embora que eu já consigo Ver aqui a linha Que já foi feito Esse desenho antes Faz uma base Aqui no meio Da base Do meio A gente vai vir Para lá Para a lateral Você pode até Virar um pouquinho A cabeça do cliente Suavemente E essa é a hora De o cliente Ficar de boa Agora o cliente Deitou Para ele ficar de boa Então você vai vir Suavemente Para uma lateral E olha só Já fez uma linha Bem definida Para o lateral Já passa A maquininha Já aqui Aqui embaixo Também Essa pele É uma pele Que acaba Tendo muita Informação Pelo fato Dos pelos Embora o nosso cliente Aqui Ele Ele não é negão Ele tem descendente De negão De cabelo afro Uma pele mais afro Então a própria pele dele Tem essa semelhança Com a pele afro Que normalmente A pele afro É mais sensível Aqui Principalmente Os pelos Porque esse pelo Ele acaba enrolando O que acontece Ele acaba inflamando Ele inflama o folículo Ele sai do folículo E entra com o folículo Às vezes O próprio folículo Que ele está Ele em vez de sair Para fora Ele já Prende ali dentro E cresce lá dentro E dá uma inflamação E tudo isso é gerado Às vezes Pela forma como é feito Na hora de navalhar Então você tem que ter Muito cuidado Com a pele Na hora de navalhar No ângulo certo De cortar com o navalhete Para que não gere isso Né Então Meu sogro aqui Que é o nosso modelo de hoje Ele Evitava até fazer A barba Ali na barbearia Antigamente Por isso Porque irritava Às vezes ele deixava Para fazer Uma vez de semana Em casa No banho quente Para não irritar E mesmo assim irritava E aí veio a técnica Que eu vou passar Para vocês hoje Que é a técnica Que eu utilizo Para poder preparar Bem essa pele Para que não gere Essa irritação E não gere Essa inflamação No folículo Pós atendimento Tá bom Então acompanhando A linha aqui A linha é essa base Que eu mostrei para vocês A mesma base Aqui em cima A mesma base Aqui em cima E a minha base Aqui embaixo Eu consigo Fazer essa definição Sempre penteando Bem com pente Fazendo essa definição Legal que a cadeira Está em 45 graus Então eu consigo Ter uma visão boa A pele fica bem Esticada aqui Essa parte do pescoço A um ponto legal Para mim trabalhar Fez um lado Você vai para o outro lado Vira a cabeça do cliente Tudo delicadamente Está nada de grosseria E aí do meio Você vai para a outra Para a outra base Da outra lateral Tá bom Tem que sempre lembrar Pessoal Que o trabalho com barba Tem que ser uma experiência Uma experiência Inesquecível Para o cliente Uma experiência impactante Uma experiência De um relaxar legal Uma barboterapia Uma terapia No trabalho com barba Desse lado aqui Vai dar para você Observar bem Uma informaçãozinha aqui Que teve no folículo Né Puxar bem aqui Até para ver o fio Então Esse lado Inflamou mais que o outro É legal Talvez você esteja Até perguntando Pô barba Você falou que você faz E não dá essa inflamação Aqui O meu sogro Ele foi um dia Na barbearia Não estava disponível Ele acabou fazendo Né Com outro barbeiro Que não utilizou A técnica que utiliza E as vezes É o que É a insistência Na navalha As vezes o cara Até usou A mesma técnica Só que ele forçou Muito na navalha E a navalha Aqui tem que passar Uma vez só E ponto final Eu não posso Ficar insistindo Depois que o produto Secou Então aqui Eu tenho que ser Ágil Ter agilidade Para que eu venha Fazer antes Que o produto seque E poder fazer Corretamente ali Tá bom Meu celular Aqui Tá querendo derrubar A nossa gravação Mas Tá de boa Limpa bem já Depois que você fez O alinhamento Limpa bem E aí já tá Um alinhamento legal Bem definido Bacana Fez isso Agora é só Preparar Para vir Para o navalha Antes disso Dá para fazer Um polimento Aqui de leve Vou até mostrar Aqui esse polimento Que é legal Para dar um diferencial O polimento Como aqui a barba é curta É pouca coisa Mas aí você vem Com a tesoura Só tirando os fris Os próprios pelos Que está meio espetado Para fora do desenho E aí você pode fazer Com a tesoura normal Se encortando por cima Ou fazendo um movimento De apoio Onde você corta E só no meio Da tesoura corta E aí você consegue Tem uma firmeza Mais na tesoura O nome desse movimento Aqui é o movimento Kaliagui Tá Então isso já diferencia Eu sempre gosto De falar para o meu cliente Também o que eu estou fazendo Às vezes eu estou nesse momento Eu falo Cara, essa técnica Que eu estou utilizando É um polimento E esse é um movimento De apoio Kaliagui Para poder apoiar Então é isso Fez esse polimento Vamos vir com Chega, gel Ou espuma de barbear O que você tiver Para poder navalhar Essa barba Estou aqui Com o shave gel Na mão Mesma coisa Passo bem Sobre a luva Gosto de aplicar Fazer esse movimento Principalmente aqui Sobre A parte aqui Da Da pele Aqui onde tem Essas inflamações É legal você Fazer esse movimento Circular Para trazer um Relaxar ali Para a pele Fez isso Vamos preparar A toalha quente E vir com a toalha quente Ali Se você tiver Uma maquininha De vapor De ozônio Ajuda muito Para manter Os polos abertos E trabalhar De uma forma Diferenciada Nessa barba Beleza Então pessoal Enquanto a toalha Está agindo Aqui É hora de preparar O navalete Coloca a lâmina E como nós vamos Trabalhar aqui Com o vapor De ozônio Maquininha De vapor De ozônio Eu tenho essa maquininha Aqui Já deixei ligada Olha o vapor Já está saindo Já dá para ver O vapor Essa maquininha Simples Pequena Coloca a água Até aqui no máximo Pode segurar aqui Meu amigo Normalmente eu deixo Aqui para o cliente Segurar mesmo Porque as vezes Você não tem um suporte Ali Mas está na barbearia Dá para deixar na bancada Também E aí deixa Centralizada Para a nuca Para a nuca Perdão Deixa centralizado Aqui no pescoço Esse vapor quente Que é um vapor contínuo Então quando eu tirar a toalha A toalha já deu aquela Aquela Calma Na pele Na barba em si Já deu aquele relaxar E aí O vapor de ozônio Vai manter isso Já preparei o navalete Como eu costumo fazer Eu sempre costumo Começar tirando A parte de cima Da toalha E já Limpando a sobrancelha Do cliente Quando o cliente em si Ele vai fazer a sobrancelha Tá bom Então eu começo Limpando a sobrancelha Às vezes só Aqui na parte de baixo Mesmo Aquela limpadinha de leve Aquele design bem de leve Fez isso A gente vai puxar para baixo Até Embaixo dos lados Aqui Para poder fazer Uma lateral E depois a outra Então eu sempre puxo aqui Até o final dos lados E aí eu faço Uma lateral Como eu já fiz o desenho Está fácil Só vou passar a navalha Fora do desenho Aqui A qual o desenho Eu já fiz Eu puxo pouca coisa Aqui com o polegar Não puxa bastante Pouca coisa Porque se você puxar muito Vai acabar Introduzindo Muito com a navalha E pode acabar Cortando ali Um pouco Fora do desenho Então Estica Mantenha O desenho Que já foi feito Com a máquina De acabamento Fez um lado Faz o outro também Tá bom Então primeiro Eu começo pelas duas laterais Dá até para passar contra aqui Depois que você passou a favor Você vem aqui Para trás do cliente E passa contrário Tá Se for para trabalhar Só de um lado Esse lado aqui É um lado bom Para trabalhar também E aí fez isso Vira a cadeira de novo E faz do outro lado Para você fazer Primeiro a parte de cima E depois você vai Para a parte de baixo Mesma coisa do outro lado Dá aquela esticadinha de leve Mantenha o desenho Tá Enquanto isso A temperatura quente Está sendo mantida Na parte do pescoço Tanto pela toalha Como o vapor Que está mantendo ali Essa temperatura mais quente A importância da luva agora É nesses momentos Eu já trabalho próximo a boca Do cliente Eu consigo ter um Uma liberdade maior Então fez isso Agora sim Eu vou tirar totalmente Deixa eu dar uma arrumada aqui Eu vou tirar totalmente agora A toalha E vai ficar só o vapor A toalha eu deixo na bancada Para ele se filirando E aí Aqui O produto que eu já tinha passado Antes Certo E o vapor Ele vai mantendo Esse produto Se você só quiser Só usar a maquininha De vapor de ozônio Você pode usar Só a maquininha De vapor de ozônio Também Não precisa usar a toalha Eu gosto de usar a toalha Que eu já trago Relaxar para o cliente Também Na própria pele Tá Você pode dar continuidade Aqui Na parte do queixo Vira um pouquinho Para cá Foi isso Pegar bem na câmera A importância De esticar bem Esse é o momento Que não é legal Ficar pedindo para o cliente Estica aqui para mim Estica ali Estica É legal você mesmo Com os próprios dedos Ir esticando E vir trabalhando suavemente A gente tem que trabalhar Com a ponta da lavalha Por isso a importância Da luva Passar contra aqui também Igual passamos do outro lado Que é a técnica de scan o ar Passar contra o peito Então a mesma coisa Você já limpou aqui em cima Isso é muito bom Limpou em cima Limpou na parte do queixo Sempre focando assim Com os dedos Vamos para a parte de baixo Na parte de baixo Segue a mesma base Que nós fizemos no início Tá Então a mesma coisa aqui Na parte No pescoço Vem suavemente Agora com a navalhete Bem rente A pele Não precisa inclinar A 35 Nem a 45 graus Vem com a mão bem leve Imagina aquela Pele de criança Como se você estivesse passando Por que eu falo pele de criança? Porque é uma pele mais sensível Mais fina E aqui é uma pele mais sensível Lógico que não é uma pele de criança Mas é uma pele que requer Um cuidado Uma atenção Então você vai vir bem suave Bem suave mesmo Primeiro a favor Tá bom Procura observar bem Se você está passando A favor E olha O vapor Ele continua Mantendo aberto Tá Legal O próprio cliente aqui Está segurando o vapor Como essa maquininha É uma maquininha Pequena Tem máquinas maiores Essa máquina pequena Você encontra na internet Então acaba ajudando o que? Ao cliente regular A distância Então aqui ele está na distância limite dele Ele está aguentando aqui Se ele tiver medo do cliente Ele coloca um pouquinho para baixo Tá bom? Mas dá para também criar um suporte Em relação a isso A mesma coisa aqui do outro lado Postura Abre bem as pernas Se for necessário E aí vem bem suave Estica bem Vem bem suave O papel para você limpar Prende aqui Na capa Eu deixo aqui sobre o ombro do cliente Não é legal uma toalha Às vezes os clientes Os barbeiros antigos Usam uma toalha E ficam limpando Às vezes a mesma geléia Não é higiênico isso Então papel descartável é melhor Papel toalha descartável Essa parte aqui Onde já está inflamada Pode focar bem aqui A câmera aqui Para que a galera venha ver O ângulo certo Então nessa região Não pede para o cliente Levantar muito aqui a cabeça Esticando essa parte do pescoço O legal é não estar tão esticado Para você vir próximo Você mesmo esticar com o dedo Tá bom? Eu venho próximo E eu mesmo dou aquela esticada de leve com o dedo E aqui o segredo é você vir bem suave Vem com o navalete bem suave Sem forçar Bem de boa mesmo Então sempre esticando E aí você vai conseguir fazer um bom trabalho O legal do vapor É que o vapor ele mantém Ele mantém aqui macio Você vê que não seca o produto Por conta do vapor Aqui eu vou passar contra Então eu vou passar para cima E esse lado aqui é o lado que ficou um pouco inflamado Então eu tenho que passar bem suave É uma barba aqui Até para você escanhoar ela Passar contra o que eu estou fazendo aqui agora Tem que ser bem suave E eu não posso escanhoar ela Forçando muito o navalete Eu passei aqui e já era Agora eu vou para o outro lado Procura passar uma ou duas vezes em cada lugar Vira Sem treinar muito a cabeça do cliente Pouca coisa Então dá para escanhoar barbosa? Dá A não ser que você veja que está muito inflamado E você não escanhoa E aí você não faz isso Não passa contra o fio Passa só a favor Mas para ficar lisinho Para passar contra Você tem que estar passando com O vapor sempre atento assim É sempre no Ali no cliente E sem forçar muito Olha Vindo um pouquinho para cá Eu estiquei uma vez só Passei Olha Fui contínuo Subi Olha Fui subindo devagar E eu não vou voltar Passar o navalete ali Tá bom? Não vou voltar Mas ficou um fiozinho No máximo um retoquezinho Mas nada de forçar muito Eu não posso forçar muito essa pele Porque senão essa pele irrita Então Isso é um segredinho E lembrando Olha aqui Como está bem Formado aqui O vapor está adorando O vapor de ozônio Você coloca água ali Depois Vou estar fazendo um vídeo Falando sobre o vapor Onde você pode encontrar Tá bom? Agora vamos para a parte do bigode Aqui já está bem limpo Bacana ficou Pode passar a favor E contra o dedo Que não vai Ficar pegando assim na luva O pelo Que foi bem trabalhado E aqui o papel Para limpar o navalete Vamos agora para a parte do bigode Na parte do bigode Eu sempre gosto de deixar por útil Por quê? Porque a lâmina já está mais gastada E essa parte aqui Que é mais fina Que não pega muito sol Por conta do nariz A pele é um pouco mais fina Então como a lâmina está mais gastada A lâmina não vai cortar a pele Que é o que acontece muito Quando você vem de primeira no bigode Então deixa por último bigode Mas é particular de cada um também Olha, essa região aqui Eu deixei para mostrar mais em evidência aqui agora A importância de você estar com a luva É você esticar bem Trabalhar com a ponta do navalete Da lâmina Para limpar Tanto um lado como o outro Estica bem Ela vem bem suave Fazendo esse contorno aqui em volta Imagina sem luva Eu fazendo isso Como que não seria Constrangedor Então a importância da luva Até para puxar o bigode Deixa o cliente à vontade O cliente está à vontade Não está me ajudando em nada E eu sou profissional aqui Certo? Eu consigo fazer um bom trabalho É só esticar bem com o polegar E a luva dá essa postura Então Utilize luva Essa luva aqui eu vou descartar Depois desse atendimento Não vou reutilizar em outra barba Trabalhou com luva em barba Você reutiliza Você descarta Você não reutiliza Você descarta Máxima ali no corte Se é uma luva reutilizável Você higieniza com álcool E aí você pode utilizar no corte Agora na barba não Porque na barba a gente tem muito contato Com os poros Pode dar um cortezinho Então o legal é descartar mesmo Quando você utilizar o monto a luva Então é isso Aqui é a nossa barba Vamos ver o resultado dessa barba Como ficou E para finalizar Pós-navalha Isso é muito importante Porque já que abrimos Os poros É importante fechar E o pós-navalha vai servir disso É movimento circular Voltar à circulação E a própria toalha que utilizamos Agora que ela já está fria Nós vamos utilizar ela também Agora para finalizar Você vai introduzir a toalha novamente No mesmo jeito Só que agora você vai também apertar com a mão Diferente da hora Quando ela está quente Que nós não fazemos isso Aqui é para realmente A temperatura fria da toalha Ter um contato com a pele ali Ser retraída a pele E fechar os poros Com a própria toalha Vem higienizando Limpando Retirando todo o produto Em excesso E aí a nossa barba está pronta Para ser entregue E ver o resultado É isso aí pessoal Vídeo aula finalizado E olha como ficou top Esse trabalho dessa barba Esse vídeo aí da barba Cabelo Espero ter ajudado você Com mais essa aula Fantástica Com mais esse tutorial Onde Ficou top hein Eu estou admirado aí Com esse resultado E feliz em poder entregar Para você o melhor conteúdo O que eu quero deixar No final desse vídeo é Para que você venha a dar certo Depende exclusivamente de você Hoje tivemos uma aula top Mas se você não se dedicar A não colocar em prática A não fazer a diferença Nada disso importa Então vai lá Vai lá vencer Coloca em prática Dê o seu melhor Porque a melhor técnica Já foi apresentada para você Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu